Oi, eu sou a Alice Ferraz e esse é um programa da F-Hits TV. Sigam o nosso canal no YouTube. E a gente tá no Rio de Janeiro, o nosso segundo QG F-Hits no Rio, com vários convidados, com todas as nossas blogueiras e com a linda, maravilhosa, lalala, it girl, it, it, Marina Mimbarbosa. Tudo bom? Tudo ótimo, muito feliz de estar aqui com vocês. Bem-vinda. Vou começar falando que eu fiquei impressionada que você só tem 18 anos. E aí também me fez entender a tua força nas redes sociais e o quanto você gosta, porque é uma coisa super da tua geração. Como é que é pra você essa coisa das redes sociais, das mídias sociais? Como é que é isso na tua vida? Então, acho que é isso que a gente tava falando mesmo. É uma troca e acho que hoje em dia com o Instagram, né, acaba que você acompanha as tendências, acompanha o que tá acontecendo. Eu sigo também aqui as meninas pra ver os vlogs. E a galera também gosta quando eu posto foto das roupas, dos eventos, quando eu posto foto mais pessoal também. Então, essa troca mesmo e esse carinho também com o público também, eu curto muito, sabe? Eu queria saber um pouco de você, como é a tua relação com a moda? Se alguém te veste, se é um pouco uma pessoa, um pouco você, como você se informa? Essa coisa é você e a moda? Então, eu gosto de moda, é uma coisa natural. Eu gosto de escolher as minhas roupas. Assim, eu não tenho ninguém... É a minha mãe que me ajuda até, né? Mas de vez em quando eu dou um grito pros meus amigos stylists, pro Ian, a senhora que tá ali até. Eu às vezes peço uma ajuda, sabe? Mas eu sou meio chata com isso, porque eu gosto de ter o meu estilo. Eu gosto de vestir o que eu acho que combina comigo, sabe? Eu não gosto de me sentir fantasiada. Então, eu tenho que estar me sentindo à vontade. Por exemplo, eu gosto muito de salto alto. Mas eu também procuro sempre manter a beleza com o conforto, né? Ter equilíbrio. Nós todas somos apaixonadas por pele, maquiagem, companhia. Você faz muito... Porque você trabalha muito com imagem desde novinha. Você trata muito, é só protetor. Você faz algum tipo de tratamento especial, remédios em casa? Não, então. Muita gente me pergunta das sardinhas, né? Porque eu sou ruiva. Só que eu tenho pouca. Quando eu pego sol, acaba que elas aparecem mais. Mas eu procuro sempre estar de protetor. Base também com protetor. E acho que o segredo, assim, é tirar bem a maquiagem quando eu chego em casa. Eu passo água termal também. Mas não tenho grandes cuidados, não. É mais protetor solar, porque eu sou muito branquinha. Você não toma nunca, Sol? Não, eu tomo, mas com muito protetor. Mas tomo. Tirar um mofo, né? Ontem eu coloquei lá na minha fanpage, para as minhas leitoras, o que elas queriam saber de você. Foram várias perguntas, mas a principal é do cabelo. Qual o seu segredo? Tem que ter um segredo. Olha, eu faço hidratação no salão de vez em quando. Mas eu cuido mais em casa. Eu tenho, pessoalmente, algumas amigas ruivas, todas lindas e tal. Mas elas tiveram, invariavelmente, no começo, ou mais na infância, principalmente na adolescência, elas rejeitaram o ruivo. E depois de um tempo, elas aceitam. E aí, quando aceita, vem com aquele ruivo lindo e fica poderosa, cada um no seu jeito. Você, em algum momento da sua vida, o ruivo foi um problema? Então, implicavam muito comigo, por eu ser muito branquinha e por ter cabelo ruivo, por ser diferente. Mas eu sempre pensei assim, ah, tem a florzinha das meninas poderosas, tem a pequena sereia que é ruiva. Então, eu ia muito para esse lado, sabe? Eu tentava me convencer por aí. Mas teve uma época que eu ficava mal, sim, por ser muito clarinha e por ter o cabelo diferente. Mas aí, eu fui crescendo e fui gostando de ser diferente, de ter esse diferencial, assim. Hoje em dia, eu adoro, meu chão adora. Em tempo de mídia social, tem muitas histórias de fama instantânea. O pessoal bomba, explode e depois desaparece. Mas assim, quem realmente aposta no trabalho que faz, como que a maioria das blogueiras que querem, daqui a 10 anos, tá apostando. E você, que tá, tipo, há 10 anos, você é atriz desde sempre, né? Desde 9, né? É, então, desde sempre. Então, assim, como é que você se sente sabendo que as pessoas acompanham a sua vida desde os 9 anos e que vão acompanhar pra sempre? Eu acho que é também um pacote, né? Faz parte da profissão essa coisa de ser uma pessoa pública. Mas não me incomoda. O que me incomoda, eu acho que é quando inventam fofoca, quando inventam mentira. As pessoas têm essa falsa impressão que, por elas estarem conectadas ali com você nas mídias, elas sabem tudo sobre você, são íntimas. E também não é bem assim. Elas conhecem uma parte de você, né? Com essa exposição constante, assim, as pessoas te conhecerem e tal, às vezes baterem um clique seu na rua, você não fica com medo de sair de, tipo, vou ali na padaria, de rapo de cavalo, shortinho de chinelo havaiana? Não, eu acho que, assim, aqui no Rio tem muito paparazzi. E eu gosto de andar arrumadinha, assim. Agora, se você sai muito arrumada aqui no Rio, também o pessoal já te olha assim, meio, nossa, muito arrumada. É, aqui não tá tão arrumada, não. Né, que louca, tá de salto. Tá de que linda. Outro dia eu tava na praia. Eu tava na praia com a minha mãe. Ai, paparazzi na praia, certeza. Não, eu ainda fui na reserva, que lá quase não tem paparazzi mais nesse jeitinho. Aí eu fui na praia, tava tranquila com a minha mãe, depois o Kleber até chegou, que ele tava surfando, o meu namorado, né? E aí eu tava tranquila. Quando eu vi que tinha paparazzi, óbvio, eu meio que me ajeitei. Eu falei, tô, tô na praia, tô bem... Quando você tem paparazzi, eu vou, pelo menos, me ajeitar, vai sair melhorzinha. Claro. Acho que isso é normal, né? Claro. Nossa, pelo amor de Deus. O que você gosta mais de fazer, um papel de vilã ou de mocinha, que foi recentemente que você fez? É mais divertido fazer vilã. Você pode brincar mais. Fazer mocinha é mais cansativo, sabe? Você sai realmente exausto, né? De tanto que você chora. E não é só uma vez que você vai gravar e aquilo vai pro ar, né? Você tem que repetir várias vezes. Você faz seu cabelo, do tipo, no dia a dia, você seca ele, você se maquia, não pra trabalhar, mas pra alguma coisa assim que você tiver que ir, ou, de repente, um evento, existe, assim? Eu aprendi a me maquiar, sabe? Eu aprendi hoje a fazer um olhinho, até colocar cílias eu consigo. Esse olhinho você que fez? Aham. Não! Tá vendo? Por isso que eu pedi. Não, não é um olhinho. Aprendeu um pouquinho, não. Você pode fazer qualquer evento. Vê? Tá. Nada fora. Nada fora. Eu fui aprendendo, então. E cabelo também. Eu mesma seco, às vezes eu peço um help pra minha mãe também. Se você estiver aqui num evento, assim, correndo, você se vira muito bem? Me viro. Me viro. Não vai ficar perfeito, mas eu não vou pagar mico. Você pensa em ter, tipo, um blog de moda, alguma coisa assim, pra mostrar seus looks, tutorial de maquiagem? Eu gosto de me vestir do meu estilo, do meu jeito, mas eu não sei se eu saberia fazer um blog, se eu sou boa pra dar dicas, sabe? E vem cá, e você não vai bater naquela mulher, Leila. Eu queria finalizar. Ela merecia, né? Não, alguma coisa grave, um susto. Você não é uma fantasminha? Faz alguma coisa. Ah, e fala com falsinha. Gente, eu tô com o horror daquela mulher. Eu tenho pavor. Eu chego a mudar quando ela começa a falar. Não, eu tô torcendo pra na próxima novela eu ser vilã, que aí eu... Você destrói ela. Isso. Não, é. Vou extravasar, né? Eu queria saber se tem algum ultimate favorito, assim, que você tem de look, que você tem usado. Um bem diferente, assim, que eu acho que eu ousei um pouco mais, foi esse último que eu usei no São Paulo Fashion Week. Que eu usei um shortinho preto, com blazer, assim, que tinha mais decote. Esse foi uma roupa, assim, que eu não tava muito acostumada a usar, mas decote. Eu gosto muito das estilistas brasileiras também, sabia? Que bom, que bárbaro isso. Eu curto muito. Eu acho muito importante a gente valorizar. Lindo! Obrigada por ter vindo. Amamos, adoramos. Bem-vinda. Conte conosco. Se você for fazer, coraçãozinhos, coraçãozinhos. Obrigada. 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 Obrigado.